Vitor Feijão, Juninho, saiu da falta, no pé direito uma pomba, firme para defender Rodrigo Santos, Jatinho, apareceu livre, Vitor Feijão, Ricardinho, Ricardo Bueno, pé direito, tentou tirar do goleiro, tirou muito, no pé direito manda para fora, para ali de fundo, mais uma oportunidade do Ricardo Bueno, triangulação, saiu do Rafael Carioca, no pé direito e errou a pontaria, pelo menos está tentando o Ricardo Bueno, Fernando Feijão, Ricardinho, Ricardo Bueno, pé direito, tentou tirar do goleiro, tirou muito, no pé direito manda para fora, para ali de fundo, mais uma oportunidade do Ricardo Bueno, triangulação, saiu do Rafael Carioca, no pé direito e errou a pontaria, Juninho, boa bola, Felipe Pachola, no pé esquerdo, golaço! Um chute para o fundo da rede do Rodrigo Santos, na boa jogada do Cera Romulo, ficou na saudade, ficou no chão, Felipe Pachola, restreando, mandou uma bomba de pé esquerdo, aos 42, 1 para o Ceará, 0 para o Sambaio! Não, golaço, né? Espetacular a finalização do Felipe, que preencheu ali o lado direito, né? Depois deu uma provocada do jogador do Sampaio, né? A gente está vendo agora, não precisava. Do que Cardio pediu, baixola também, Bueno, Samuel, boa jogada, deu voltando o toque! Gol! Gol! É do Ceará! Numa boa jogada que começou com o Ricardinho, para o Samuel, para o Vitor Feijão, para o fundo da rede do goleiro Rodrigo Santos, aqui pelo lado direito. A boa jogada, Samuel Xavier recebeu do Ricardo Bueno, escorou de pé esquerdo, troca para o fundo da rede, Vitor Feijão, faz o segundo do Ceará, aos 7 minutos, faz o segundo do Ceará, para a felicidade da torcida alvinegra, aqui na Arena Castelão. Vitor Feijão, estreando com o gol, e foi de pé esquerdo, Vitor Feijão, 2 para o time do Ceará, 0 para o Sampaio! Grande jogada coletiva, grande jogada coletiva, foi para o Juninho, Samuel, Vitor Feijão! Gol! Não valeu, não valeu, não valeu! Redinho, viu a passagem do Ricardinho, uma posição legal na cara do gol, vai marcar! Gol! Gol! É do Ceará! Numa grande jogada que começou com o Edinho! Boa bola para o Ricardinho, apareceu na cara do gol, toca para o fundo da rede do goleiro Rodrigo Santos! Uma jogada sensacional, mas que belo cruzamento do Edinho! Posição legal do Ricardinho, matou no peito, na frente do Rodrigo Santos, de pé direito entre as pernas do goleiro, para o fundo da rede do Rodrigo Santos, para o fundo da rede do Sampaio! Aos 18 minutos, Ricardinho faz o terceiro do Ceará! Ceará 3, Sampaio 0, Matheus Matias, Ricardo Bueno, atirou, gol! O do Ceará! Ele arrancou pelo lado direito, Ricardo Bueno, viu a passagem do Matheus Matias, mas ele disse, deixa para mim, que eu vou mandar para o fundo da rede, e mandou uma bomba para o fundo da rede do Rodrigo Santos! Ricardo Bueno, na boa jogada do Matheus Matias, Ricardo Bueno, apareceu de frente com o gol! Ande pé direito, toca para o fundo da rede, fazendo o quarto gol do Ceará, o primeiro dele! Ricardo Bueno, aos 44 minutos, Ceará 4, é goleada! O Thiago, o que passou pelo... O Rodrigo, na frente, o quarto do Carlos Sampa! Gol! Anto, Ceará! Depois, santa o goleiro! O Rodrigo Santos saiu! Todo atrapalhado! O Rick ganhou, tocou na área! Ricardo Bueno, toca para o fundo da rede, faz a felicidade, a alegria para o torcedor do Ceará! O goleiro se atrapalhou todo! O Rodrigo Santos dominou o Rick, esperto, foi na linha de fundo, deu o drible do goleiro! Entre as pernas do goleiro, levantamento, Matheus passou, Ricardo Bueno de cabeça, toca para o fundo da rede! Ricardo Bueno, faz o quinto do Ceará! Aos 47 minutos, 5 para o Ceará, 0 para o Sampaio correr! Coleado aqui na Arena Castelão, fechou o placar de cabeça, Ricardo Bueno, o segundo dele aqui na Arena Castelão! 5 para o time do Ceará! 5 para o destino! E aí C ... Legenda por Sônia Ruberti